Eu sou carinho Precioso regalo, precioso regalo Del cielo apagado, que a mí me ha llenado De dicha y amor Hermoso cariño, hermoso cariño Eu sou como um niño, com um novo juguete Contenta e feliz Eu sou do meu corpo e quero gritar Hermoso cariño, hermoso cariño E o amor para mim Ai, ai, ai Que hermoso suena, señores Hermoso cariño, hermoso cariño Eu sou como um niño, com um novo juguete Contenta e feliz Eu sou do meu corpo e quero gritar E quero gritar Hermoso cariño, que Deus me mandou E o amor para mim E o amor para mim Muitas gracias Muitas gracias Muitas gracias Muchachos